O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a introduzir o exame Papa Nicolau para detectar precocemente o câncer de útero. Apesar desse avanço, a doença ainda é considerada um caso de saúde pública no país. Atualmente, mais de 70% das pacientes diagnosticadas com esse tipo de câncer apresentam a doença em estágio avançado. Nesses casos, o índice de mortalidade é alto. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a previsão para 2008 é que em cada grupo de 100 mulheres, 19 tenham câncer de útero. O HPV, um vírus sexualmente transmissível, é o principal responsável pela maioria dos casos de câncer de útero. Mantenha-se protegida com a prevenção. A Juciara tem 46 anos e, a menos de 12 horas, ela foi submetida a uma cirurgia no Hospital do Câncer Unidade 2 para a retirada dos ovários e das trompas. O diagnóstico, câncer. Como é que você recebeu a notícia de que estava com câncer nos ovários? O primeiro impacto é horrível. Quando eu resolvi mesmo da notícia que era câncer, o primeiro impacto é horrível. Agora sim, perdi esse tempo com os outros médicos que foram atendidos, que disseram que era ICIT e gases e mandaram eu fazer hemogramas, hemogramas, entendeu, completos. Não os exames realmente assim. Então, na sua opinião, o que provocou esse diagnóstico tardio foi a demora na detecção da doença por conta de um erro médico, de uma negligência médica. A médica demorou a fazer o diagnóstico? Eu acho o seguinte, eu acho que tem que se pedir todos os exames, né, porque depois eu soube que a ICIT, ela vem acompanhada de mioma, de fibroma, de cista ou de um câncer. Quer dizer, se a doutora sabia que eu tinha um ICIT, ela tinha que me pedir, acho que todos os exames cabíveis, né, era me passar hemograma. Eu não tô aqui pra julgar se ela tá certo, eu acho assim, as pessoas têm que, né, ser assim, leais nas suas profissões. Qual é o próximo procedimento? A quimioterapia. Você tá preparada pra isso? Ah, tem que estar, né. Você está disposta a fazer regularmente os exames e o tratamento adequado indicado pelo médico? Claro, gosto de viver. Né, tem muita coisa a se recuperar ainda. Qual foi a pior parte pra você, a partir do momento que você teve o diagnóstico fechado? Olha, horrível. Eu acho que eu perdi uns 10 quilos. Entendeu? Minha barriga ficou enorme, parece que eu estava grávida. Mas o que que você sentiu? A sua barriga cresceu? O que que... Ah, a barriga desenvolvia normalmente como se eu estivesse grávida. Né, só que emagrecendo, mas perdendo peso. Há quanto tempo você não fazia o exame Papa Nicolau? Tinha um ano. Eu estava dentro do... Prazo? Prazo. Esse resultado, então, te surpreendeu? Muito. Dos tumores ginecológicos, o tumor de ovário é o que mata mais, né, porque ele costuma ser detectado numa fase mais tardia, porque não há nenhum exame que se faça rotineiramente e ele só vai chegar a dar alguma sintomatologia numa fase mais tardia. Esta paciente de 45 anos está internada há dois meses na unidade 2 do Hospital do Câncer. Um tumor grande no colo do útero fechou o canal da uretra e paralisou os rins. Agora, ela é paciente renal crônica. Quanto tempo você não ia a um ginecologista? Eu fiquei quatro anos sem o ginecologista. Eu fazia preventivo todo ano. Nesse período de quatro anos que eu fiquei sem o ginecologista, que vem acontecer isso comigo. Por que você passou tanto tempo sem fazer o exame Papa Nicolau? Um exame indolor, que o governo paga. O que aconteceu que você acabou deixando de ir? Eu fiquei cuidando das minhas filhas. Levava minhas filhas no ginecologista e esqueci de mim. Esse esquecimento está fazendo com que você pague um preço bem alto, né? É muito alto. Muito alto que eu não quero isso para a mulher nenhuma do mundo. Que a mulher tem que se preservar, tem que fazer o preventivo todo ano, tem que se cuidar. O seu caso tem indicação cirúrgica de retirada do tumor, do útero? Por enquanto não tem indicação cirúrgica, não. Por enquanto é só o tratamento, é a radioterapia que eu já fiz e agora falta a bacterapia. O tumor de colo de útero, ele é o tumor que a gente atende aqui com uma frequência muito grande. Ele é um tumor de mulher jovem, né? Mulher na faixa dos seus 35, 40, 60 anos. Mulher com vida sexual ativa, né? Essa é a grande faixa, né? Mulheres, algumas que tiveram um número de parceiros muito grande, que é um fator de risco. O conselho que eu daria para as mulheres do Brasil, do mundo, né? Que elas nunca se esqueçam de se cuidar do seu corpo, porque isso é muito importante para a vida dela, para a saúde. Você percebeu que tinha uma verruguinha, mas levou quanto tempo para ir ao médico depois que você percebeu essa verruga? Uns três, quatro meses para ir. E ela foi crescendo? Ela passou a crescer mais quando começou a fazer biópsia. Antes ela estava no tamanho normal dela mesma. Quanto tempo levou da detecção desse problema pelo médico até chegar à cirurgia? Ah, foram seis meses de vários exames para chegar ao diagnóstico de neoplasia de vulva maligna. Traduzindo, isso significa o quê? Um câncer, né? Quando a gente fala, né, para um grande público, eu acho que tem que ficar muito claro o papel fundamental do exame ginecológico preventivo que deve ser feito a cada ano. Toda mulher que tem vida sexual ativa deve fazer pelo menos uma vez por ano um exame ginecológico para colher material, para ver se está tudo bem. O que passou na sua cabeça quando você teve esse diagnóstico? Bom, na hora que as coisas acontecem, não adianta nós culparmos as outras pessoas, né? Porque se eu cheguei ao ponto que cheguei, foi por minha exclusiva culpa, né? Você acha que é isso mesmo? A prevenção das doenças é o melhor remédio para nós mulheres? Ah, é o melhor remédio. Porque depois chega num estágio muito avançado, aí tem pessoas que não tem jeito. Eu acompanhei pessoas que estavam aqui fazendo exames na mesma época que eu estava e que eram pessoas que eu vi que não tinha mais jeito. Eu já tinha tomado tudo. No seu caso, não? No meu caso, não. Eu ainda tenho uma chance, né? Uma só? Quem falou? Várias. Várias. Porque agora eu tenho mil e um motivos para querer viver. Porque antes eu não ligava, eu achava, ah, não, não sinto nada, não tenho uma dor nem aqui, nem ali. Não, as coisas não são assim, não. Está assustada ou está tranquila agora? Não, agora eu estou tranquila, porque eu sei o que eu tenho, tenho consciência do que eu tenho. Então, é mais um motivo para eu lutar pela minha vida e para os meus filhos também que precisam de mim. E não tem lugar melhor para quem quiser curar o seu câncer a não ser aqui no HC2. Todas as pessoas aqui são responsáveis. Eles fazem, pode ter certeza, se alguém sair daqui, morrer e falecer, não é por culpa dos médicos. Porque eles fazem de tudo para a pessoa se sentir à vontade, se sentir bem. Desde os faxineiros até os médicos, enfermeiras, qualquer pessoa que trabalha aqui dentro. Eles nos tratam com o carinho que nós merecemos. Tinha um câncer dentro de mim já, um tamanho mais ou menos de uns 7 centímetros, tinha dois. E ele tinha estourado, havia estourado. Câncer aonde? No ovário. Isso aconteceu em... foi dia 13 de julho de 2003. Quando eu vim para cá, foi um mês mais ou menos depois. Eu operei aqui de novo, foi dia 22 de outubro de 2003. E por que você está aqui agora? Agora que apareceu uma massa de 7 centímetros na minha barriga. Na onde, no útero? Não, na parede da barriga. Já operou? Já operou. Quando que você operou? Operou terça-feira. E tem o resultado? É câncer também? Ainda não, ainda não tive o resultado da biópsis, mas tudo indica. Agora, antes de dar o primeiro problema, quanto tempo você ficou sem ir a um ginecologista e fazer o preventivo? Fiquei muito tempo, mais ou menos... Mais ou menos 5 anos, mais ou menos. O ovário é a quarta causa de tumor ginecológico, mas é a primeira causa de morte. A grande maioria das pacientes que chegam aqui, elas chegam já com uma grande massa na pelve, um tumor, um achado que foi feito ao se fazer um exame por uma outra causa, um ultrassom, porque tinha dor, alguma coisa, e aí se acha um tumor de ovário. Que lição você tira disso? A lição é que nós temos que nos amar mais, dar mais valor. Não só, a gente não pode só se dedicar ao trabalho, só se dedicar à família, só se dedicar à casa, entendeu? Surgiu algo, vamos cuidar. Como é que tem sido suas noites? Eu não durmo. É dor dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu não durmo nem ninguém dorme dentro de casa, porque eu fico gritando dia e noite, aí minha mãe tem que trabalhar, levanta 4 horas da manhã para trabalhar, aí ela levanta para me dar remédio para dor, mas não tem remédio que passe a minha dor. Há quanto tempo você está assim? Ah, já temos 3 anos, 3 anos e pouco já, no saluto. Que mensagem você mandaria agora para as mulheres do Brasil? Agora, o ginecologista é indispensável, né? O ginecologista é indispensável. Está sempre fazendo exame ginecológico, né? Sempre propondo o seio, qualquer carocinho, qualquer carocinho mesmo, mesmo que você tenha dúvida, que você pense que não é um carocinho nem nada, mas procura um médico. Porque hoje estou eu aqui, mas eu oro muito para amanhã não ser você. Sabe? Porque é triste. Mas quando a gente tem filho e está aqui, a gente ora para ficar boa, para acabar de criar nossos filhos. Qualquer probleminha que tiver no útero, uma inflamaçãozinha, uma coisa, ah, é coisa boba. Não, vá ao ginecologista, o ginecologista vai dizer se é coisa boba ou não. Só ele pode te ajudar mesmo. Para amanhã ou depois você não estar aqui no meu lugar. Infelizmente, as taxas de sobrevida nos tumores de colo de útero avançado são muito limitadas. Essas pacientes têm sobrevidas, de uma maneira geral, curtas. Contam-se em poucos anos a despeito dos tratamentos combinados de rádio e quimioterapia. O programa de hoje foi dedicado à saúde da mulher. Espero que você tenha gostado da discussão sobre esse tema. Se quiser participar do Inclusão, já sabe, basta enviar sugestões para o endereço eletrônico inclusão.gov.br Nós terminamos o programa com imagens que nos levam a uma profunda reflexão sobre os cuidados que se deve ter com a saúde. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto